O Poço das Rães Havia um grande grupo de rães que sempre ia se divertir na floresta. Todas elas cantavam e pulavam até a noite cair. Elas riam bastante e nada as separava. Um dia, em um de seus passeios habituais, elas foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando três delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. As outras ficaram espantadas. Olharam para o fundo do poço e viram que era muito profundo. Nós as perdemos, disseram. As três rães caídas tentavam escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançavam um metro e caíam novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram inúteis. Como elas poderiam escalar uma parede tão alta? Era melhor que desistissem. Não havia nada a fazer. Duas das rães ouviram esses comentários e desistiram. Elas achavam que as outras estavam certas. A terceira rã, por outro lado, continuou subindo e caindo, mas depois de algumas horas conseguiu chegar à superfície. Uma delas perguntou, como você conseguiu? Mas a rã não respondeu. Era surda. Um bom conto para refletir sobre o poder da opinião alheia. Lido por Felipe Praçuca. E aí Obrigado.